Bom dia queridos irmãos, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um tempo de oração que nós vamos ter aqui juntos e hoje sexta-feira nós vamos ter aí uma manhã aleluiada onde nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor e aprender a nos posicionarmos em oração e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das características de um intercessor muitas vezes a gente fala sobre ser intercessor, o que é ser o intercessor, o que ele faz nós mesmos falamos estou intercedendo, estou orando, mas às vezes nós não entendemos a complexidade dessa palavra o que significa exatamente ser o intercessor então para começar eu gostaria de meditar com vocês no livro de Ezequiel no capítulo 22 no versículo 30 e diz assim Com esse versículo aqui nós vemos o que? que Deus procura intercessores, Deus procura um homem, uma mulher chamado intercessor para se colocar na brecha em favor de muitos, Deus procura e ele diz que não achou ninguém que Deus não está achando pessoas com tais características de ser intercessores e eu gostaria aqui de linkar para vocês algumas características de ser o intercessor a primeira delas é que o intercessor ele sente a dor do outro ele não apenas ele se envolve no motivo de oração daquela pessoa ele não tem somente um envolvimento emocional com aquela causa, com aquela situação porque muitas vezes as pessoas confidenciam a nós, trazem até nós motivos de oração e nós acabamos nos envolvendo emocionalmente com a situação nós acabamos sentindo, ficamos preocupados mas ser intercessor não é somente essa dor, essa preocupação, esse sentimentalismo momentâneo não, o intercessor é aquele que ele se coloca no lugar daquela pessoa ele vai entrar naquela situação como se fosse tomar realmente para ele aquela dor e ele vai então interceder sobre aquela causa então essa é a primeira característica do intercessor, ele sente a dor do outro e uma outra característica muito importante do intercessor o intercessor ele tem que ter disponibilidade ele tem que ter tempo por que gente que eu digo que o intercessor ele tem que ter disponibilidade ele tem que ter tempo o nosso tempo é muito corrido quantas vezes nós temos tantas dificuldades nós mesmos de orarmos pelas nossas causas a gente tem aqui aprendido, temos feito essa campanha agora logo pela manhã porque sabemos a importância de estarmos no primeiro momento do dia entregando ao Senhor, chamando o Senhor para perto das nossas causas para fazer parte dos nossos problemas, das nossas situações mas muitas vezes o intercessor, se ele não tiver tempo se ele não tiver disponibilidade ele não vai conseguir atingir o objetivo de ser um intercessor que realmente Deus precise que ele seja porque quando Deus olha para o intercessor ele tem que nos achar envolvidos com aquela situação envolvidos, participantes daquela causa orando realmente por aquilo buscando realmente resposta para aquela situação trazendo os céus para perto para perto daquela situação trazendo respostas que venham dos céus trazendo respostas que venham de Deus então se muitas vezes não tem tempo não tem disponibilidade vai ser muito difícil desenvolver o caráter de um intercessor se ele não tiver tempo disponibilidade se ele não tiver a vida dele no altar se ele não tiver o coração voltado para aquilo ali não vai ter como ele ser genuinamente um verdadeiro intercessor e uma outra característica do intercessor o intercessor ele tem que conhecer bem a palavra ele tem não somente que conhecer a palavra mas ele tem também que conhecer o Deus da palavra ele tem que conhecer que o nosso Deus ele é soberano ele é poderoso ele pode todas as coisas ele é onipotente onisciente onipresente ele é um Deus que sabe todas as coisas que absolutamente nada foge ao controle dele esse intercessor ele tem que ter conhecimento da palavra porque é na palavra que ele vai guerrear é na palavra que ele vai alcançar vitória é na palavra que ele vai buscar as respostas e que ele vai ouvir a voz do Senhor e que também ele vai transmitir a palavra do Senhor para aqueles que estão orando lembra quando o Senhor Jesus ele venceu Satanás lá no deserto ele foi 40 dias depois de ser 40 dias tentado ele venceu e ele venceu como? na palavra então o intercessor ele tem que ter conhecimento da palavra e ali Jesus dizia para Satanás nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra então o intercessor ele tem que conhecer a palavra que é que para quando Satanás no momento de guerra espiritual de batalha espiritual ele vier trazer lançar dúvida ele vier lançar medo vier dizer que não vai acontecer gerar impossibilidade o intercessor ele vai guerrear na palavra ele vai confrontar na palavra ele vai trazer a verdade da palavra e é a verdade que liberta conhecereis a verdade e a verdade vos libertará lá em Gênesis quando nós vemos Abraão intercedendo por seu sobrinho Ló quando Deus diz que vai destruir Sodoma Deus ali se lembra da oração de Abraão vocês lembram dessa passagem? ele diz ali Abraão começa a conversar com Deus e se tiver um só justo e se tiver cinco e dez e até para chegar em um na verdade Abraão queria chegar somente em Ló no seu sobrinho ele estava somente orando intercedendo por seu sobrinho Ló então vocês veem como Deus se lembra das nossas orações como Deus se lembra das nossas intercessões Deus não descarta Deus não despreza um coração quebrantado contrito derramado na presença dele Deus não despreza Deus se lembra lembra esses tempos todos aqui eu tenho falado sobre oração características de oração uma oração que a gente lembra ao Senhor aquilo que ele prometeu sempre orando batalhando pautado em cima das escrituras Deus não se esquece meu irmão minha irmã você que aí agora nessa manhã você que está aí me acompanhando nessa nesse nosso campanha de oração Deus não se esquece das suas orações você pode até ter se esquecido você pode já estar cansado você pode até não estar vendo acontecer você não está vendo a resposta chegar mas saiba que o nosso Deus Todo-Poderoso ele não se esquece ele não se esquece de nenhuma das promessas dele para as nossas vidas Deus ele tem interesse que nós tenhamos um casamento saudável Deus ele tem interesse que nós tenhamos uma vida próspera Deus tem interesse que nós sejamos prósperos que nós sejamos abençoado que nós tenhamos nossos filhos no altar do Senhor que nós tenhamos trabalhos bons trabalhos que nós sejamos testemunhos vivos da palavra do Senhor Deus se alegra da nossa vida no altar do Senhor Deus se alegra de tudo isso Deus se alegra quando cada coisa que nós recebemos por pequena às vezes parece coisas pequenas mas para Deus nada é pequeno Deus não despreza absolutamente nada principalmente quando tudo aquilo que nós recebemos e nós temos nós declaramos que tudo vem do Senhor que tudo vem do alto meu querido irmão minha querida irmã você que me acompanha aí que nessa manhã você tem um coração grato a Deus por tudo que ele tem feito por tudo que ele tem sido na sua vida porque você já parou para pensar se não fosse o Senhor na sua vida o que seria de você talvez ainda faltem muitas coisas para acontecer talvez ainda faltem muitas situações que você precisa ver resolvidas mas Deus quer que você tenha sempre uma total dependência dele Deus quer muito mais Deus quer que você seja um homem e uma mulher de Deus Deus quer ver os princípios o caráter e os atributos de Deus impressos na sua vida amém e agora eu quero pedir nós vamos fazer agora uma oração intercessória nós vamos orar intercedendo você se acha um intercessor você quer ser um intercessor você deseja ser realmente homem e mulher de Deus que intercedam você precisa desenvolver algumas características na sua vida como essas que eu acabei de citar aqui agora e eu quero agora pedir que você entre na presença do Senhor vamos interceder fale aí para o Senhor sobre quem que você quer interceder agora pode ser o seu marido a sua esposa seu pai sua mãe sua família o seu chefe o seu trabalho você vai interceder por alguma pessoa você pode interceder por alguma causa por alguma circunstância mas agora e onde você está se aquiete agora nós vamos orar juntos porque como eu falei também aqui ontem nesses dias nós temos orado em concordância e aonde dois ou três se unirem ali também estará o Senhor e o Senhor está presente agora aqui nesse lugar e eu quero pedir que você apresente para o Senhor aquilo que você está intercedendo Oi gente um rápido intervalo você que ainda não é membro seja membro do canal para nos abençoar dá um like compartilha e se você quer crescer em libertação e batalha espiritual vai lá na nossa loja www.institutoexo.com os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha Deus te abençoe Pai em nome do teu filho Jesus Senhor muito obrigada Pai pela oportunidade Deus que mais uma vez nós temos nessa manhã de nos achegarmos até o Senhor de reconhecer que o Senhor é Deus o Senhor é soberano o Senhor tem o controle de todas as coisas Deus o Senhor é grande demais o Senhor criou o universo o Senhor tem tudo nas palmas das mãos não há nada absolutamente nada que o Senhor não possa quero pedir agora Pai pela vida de cada um que agora está aqui junto comigo em oração e que estão colocando apresentando ao Senhor agora os seus motivos de oração sejam famílias maridos esposas filhos casas trabalhos problemas financeiros problemas de enfermidade problemas conjugais Senhor nós estamos aqui juntos apresentando ao Senhor intercedendo Pai eu quero me juntar com meus irmãos com meus irmãos e minhas irmãs interceder pela causa deles agora Pai Pai eu quero entrar agora na brecha junto com eles ser chamado reparador de brechas tampar esse muro Pai entrar na tua presença Pai e clamar pela restauração pela vitória pela resposta do Senhor sobre cada coisa que está sendo colocada agora diante do Senhor cada um agora está apresentando questões diante do Senhor estão apresentando pessoas declare aí meu irmão minha irmã as pessoas que você quer declarar que você quer apresentar ao Senhor fale verbalize o nome delas apresente agora ao Senhor Pai em nome de Jesus viemos juntos aqui interceder Pai pelo Senhor pedir que o teu Espírito Santo inunde agora cada lar cada vida cada casa cada lar agora seja cheio cheio do Espírito Santo de Deus e que o Senhor faça uma obra tremenda em cada vida vai Senhor trabalhando Pai vai liberando as mentes Espírito Santo de Deus libera agora as mentes Pai que caia por terra toda fortaleza todo sofisma todo pensamento contrário todo pensamento mentiroso todo pensamento de impossibilidade caia por terra agora em nome de Jesus Senhor eu declaro que nessa manhã a palavra do Senhor está entrando na mente de cada um deles e que vai Senhor fazer morada e que vai ser diferente vai ser transformador Senhor libera os ouvidos Pai libera os ouvidos para entender a tua palavra que haja entendimento Pai que dos olhos caiam todas as escamas tudo que está impedindo o teu povo de ver Pai de ver o agir poderoso do Senhor na vida deles Senhor que olhos sejam abertos agora Pai em nome de Jesus Pai que vejam as grandes maravilhas que o Senhor tem feito Espírito Santo de Deus Pai eu quero clamar agora Pai intercedendo entrar na tua presença e clamarmos pela restauração pela cura intercedemos pela cura a cura física a cura da alma a cura das doenças emocionais a cura da depressão Pai todo espírito de morte eu repreendo em nome de Jesus Pai e eu declaro que toda enfermidade é ilegal é ilegal nessas vidas agora e batem retirada em nome de Jesus e eu declaro a vida eu declaro a cura hoje nessa manhã Pai esse dia de hoje vai ser um dia de vitória vai ser um dia de cura vai ser um dia de respostas do Senhor Deus em nome de Jesus Pai que hoje hoje Senhor sexta-feira eles recebam Pai respostas do Senhor que o Senhor traga para a vida de cada um deles as respostas que eles estão esperando nós aqui juntos intercedemos cada um deles intercedendo por um motivo por pessoas por causas por situações e eu quero pedir Deus que hoje eles recebam uma notícia poderosa do Senhor uma notícia de milagre de cura de bênção uma resposta e que eles vão saber que vem do Senhor vem do alto vem direto do teu trono para a vida de cada um deles Pai Senhor eu profetizo Pai bênção sobre a vida do teu povo eu profetizo bênçãos eu profetizo cura eu profetizo Senhor portas abertas que serão abertas para eles portas de vitória Pai portas de emprego Senhor portas Senhor que vão levar eles a um caminho de encontro com o Senhor Deus Senhor em nome de Jesus Pai se há alguém que precisa ser liberto que haja libertação que haja cura que haja o grande mover do Senhor Pai aquele que ainda anda Senhor apreso amarrado acorrentado vivendo em pecado que todo o pecado seja revelado em nome de Jesus Pai todo o pecado oculto seja revelado que haja conserto que haja arrependimento gera arrependimento no coração do teu povo nessa manhã gera perdão também liberação de perdão Pai Senhor eu declaro que famílias casais casamentos homens mulheres terão encontro pessoal com o Senhor Pai em nome de Jesus Deus muito obrigada Senhor muito obrigada Deus por esse tempo que nós podemos orar por esse tempo que nós podemos nos achegar ao Senhor por esse tempo que nós podemos interceder interceder Senhor é um privilégio nós sermos intercessores podermos participar com o Senhor da tua obra orar por vidas que estão enfraquecidas meu irmão e minha irmã não desista de orar existem pessoas que estão enfraquecidas existem pessoas que não estão conseguindo abrir a boca abrir os lábios para orar por isso você se levante seja fortalecido para que você seja um intercessor para que você guerreie pela sua família pelas suas causas pelas pessoas que estão ao seu redor e que você veja a mão poderosa do Senhor agir em nome de Jesus amém 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 querido dá um amém aleluiado recebe a vitória recebe a vitória tem muita gente que a gente tem que interceder que a gente tem que orar pessoas que não estão conseguindo estão fracas e cansadas mas que nessa manhã o Senhor Jesus te renove te dê um ânimo novo que você veja as respostas do Senhor que elas cheguem hoje para você e que sugere um ânimo sobre a sua vida amém olha fique na paz Deus te abençoe lembrando que todos os livros do Pastor Lobo você pode encontrar pela loja virtual que está no site do Instituto Êxodos lembrando também que todos os cursos estão na plataforma de cursos cursos.pastorlobo.com e está com desconto de Páscoa 21 Páscoa com letra maiúscula tudo junto 21 não perde os cursos são maravilhosos vai te abençoar tremendamente aproveita esse tempo de pandemia se inscreve faz os cursos aproveita para você crescer se encher na palavra do Senhor e para que você seja realmente um transformador de vidas que estão ao seu redor você vai ter muito conhecimento isso vai te ajudar muito lembrando também que em maio do dia 13 ao 16 nós vamos ter o curso de discernimento espiritual aqui em Curitiba as inscrições estão abertas pelo site pelo link faça a sua inscrição vai ser uma bênção nós esperamos por vocês fique na paz Deus te abençoe e que o amor de Deus o nosso Pai a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida um grande beijo meu irmão minha irmã Deus te abençoe uma excelente sexta-feira pra você e até amanhã eu vou te abençoe eu vou te abençoe